Vocês não vieram me buscar mesmo? É, a gente que vai, vem! Calma, tem que pegar minhas malas, deixa eu pegar minhas malas! O combinado sempre com a minha produção é parente por um dia, eu vou até a casa da parentada, eu vou até a casa da família. Não é pra família invadir o meu camarim, entendeu? Já começou errado! Cadê o carro de vocês? Quem é? É aqui? É a Sabrina! Quem é a Sabrina? Eu! É aqui mesmo! Gente, eu achei que elas estavam brincando que era aqui! Não, é aqui, pode entrar! Gente, você é linda! Obrigada, você é mais linda! Você é linda! Por isso que as mulheres são bonitas desse jeito! Prazer, André! É Andréia, né? Isso, Andréia! E você é o Rodrigo? Sou eu, comandante da nave, né? Aham, comandante da nave, Rodrigo! E você é o? Lucas! Ô, gente, fala uma coisa! Vamos conhecer a nossa nave! Aqui, esse carro vai pra onde, esse carro aqui? É a casa mesmo? É uma casa que nós vamos morar aí! É a casa que... como vocês vão morar? Nós vamos morar aí! Por cinco anos! Mundo em família! Família.com! Não, gente, é sério que vocês vão morar aqui com o tempo? Cinco anos! Vocês são doidos? Não! Cinco anos morando aqui? Não, aqui não! No mundo inteiro! É, nós vamos ter uma volta ou não! Gente, mas eu não vou ficar cinco anos com vocês não, hein? Onde já se viu colocar três crianças pra viajar durante cinco anos de motorhome? Cadê a escola? Cadê os amigos? Gente, cinco anos não dá! A família é completamente lelé! Eles viajam dentro de um ônibus! A gente não é noite! Oi? Eu não falei nada! A família é completamente lelé! A família é completamente lelé! Gente! Aqui é o sofá aqui ou é cama? Aqui é um sofá aqui e também vira cama, né? Duas poltronas? Duas poltronas, né? Até a televisão aqui, ó! Esse aqui é um videogame? Isso! Quebrou! Quebrou? Não foram vocês que quebraram o videogame? Não, foi os homens, junto! Ah, foram os dois? E por que estão três lugares na frente assim? Você é co-piloto e o navegador. E quem que pilota? Eu, o arcade dele? Ele pilota, eu co-piloto e o navegador. E você tem carta de especial? Tive que tirar. Quanto que é? Que carta aqui é D? É D, é. Ah, é fácil, né? Fácil, quando você tira num ônibus de 7 metros, né? Quê? Aí, quando você tira a carteira, num ônibus de 7 metros. E esse aqui tem 14 metros e meio. 14 metros e meio? E vocês vão morar aqui dentro quanto tempo? Cinco anos. Mas e a escola? A escola, eles? Eu. Esses dois aqui? Eu sou a professora. Esses dois, vocês professoras? Eu ou você é professora, então? Não. Eu tenho que ter uma função. Ah, não. Então vocês são as irmãs. Você é a irmã de vocês. Você é a verrugueita demais pra ser a professora? Oi? É. Eu sou o quê? Eu acabei de chegar aqui. Eu sou o quê? Verrugueita. Alguém contou pra vocês. Vocês aprenderam isso com algum adulto. Ah, eu vi. É tão grande que eu vi. Você viu onde a verruga? Na sua peça. É um carrapato, não é uma verruga? É, cara. Pega aqui no carrapato. Não, não gosto. É nojento. Onde que é a cama de vocês? Vai estourar essa verruga aí. Vai ser grande. Nossa, eu falo da minha verruga. Quem contou pra ela da minha verruga? Vamos. Vamos ver, né? Tá no meio da testa. Vamos lá. Ela só olha pra verruga, mais nada. Nossa, é que isso? Vamos. As gavetas, fogão, geladeira. Geladeira. Mário dorme em cima e você dorme embaixo. É, verdade. E o quarto casal, seu quarto? É aqui. Gente, que cama gostosa. É o mais legal. É um quarto enorme. É muito mais legal. E eu gosto. Gosto do tamanho dessa cama. E aí, vamos embora? Cuidado aí, menina. Que, que? Vamos embora. Tá ficando de noite e a gente chegar... Vamos embora de onde? Não, de noite não tem como. Porque a gente são duas da tarde. Se a gente for volta da tarde, fica aqui, ó. Até a gente chegar no camping. Só você for viajar desse jeito aqui, ó. Até a gente parar pra abastecer. É, verdade. Porque o papai não sabe direito, viu? É, eu tirei carta e foi essa semana. É. Foi essa semana que tirou carta? Aí o Rodrigo não sabe nem fazer uma baliza e quer levar a família pra dar a volta ao mundo. Oi, Rodrigo. É ele arranjo o barulho? É. Olha pra frente! Olha pra frente! Mais uma mão! Olha, muito braço! Ô, gente, eu tô com um pouco de medo, sério. Rodrigo! Tem retrovisor, você não precisa olhar pra trás. É retrovisor gigantesco que eu tô vendo aqui. Viu, Sabrina? Inclusive hoje, pra gente terminar a viagem, pra chegar até o destino, a gente vai ter que vender livro. Depois, eu sou livro. Por quê? Por que tem que vender livro depois? Tem que vender livro porque... senão a gente não tem mais combustível diesel pra chegar até lá e tudo. O livro é uma coisa muito importante. A gente tem que fazer a venda dele pra comprar o combustível, que é esse combustível que vai manter nós viajando, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.